Lua A sol Cheio de Fulgor Porque não Brilhou No seu Lugar E o mar Me roubou você E o luar não Veio A noite me abraçou Por favor Meu Senhor Estou só Salva-me Quem Ouviu Meu Glor Me salvou E outra Vez Meu amor E o mar Devolveu Devolveu-me o sol E o luar E o luar No seu No seu lugar E assim Quando eu Clamei Clamei Meu 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 Senhor Vez 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 Vez